Pararara Boa noite Boa noite Bom dia amigos da internet E boa noite pro gato da noite Fazer parte da nossa vida Estamos aqui no show do esporte É dia, é domingo O melhor futebol do mundo é aqui Clássico Do futebol mundial, São Paulo e Grêmio O juizão parou Número 7, Marcelo, seu Luiz Gustavo, show do esporte, melhor futebol do mundo Córnea para o time do São Paulo, show do esporte Caramba Estamos aqui no estádio Herbert Ruschers, estádio coração da cidade Comando o diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos O diretor jornalista da Rede Globo, Isabela Faria, sei o que é isso Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Ele mandou para fora Tiro de meta Isso aqui, porra, o jogo eu estou sendo atireiro da parada, então é só A responsabilidade é dele, afinal de contas a gente não trabalha, não bagunça não A gente tem que ter disciplina aqui, eu venho para cá, eu venho para trabalhar e não para olhar as coisas Estão reclamando Não pode vir, devia estar em casa, eu não estou com ele Estou aqui, você, 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 eu não tenho time Olha, está com louco, tem aquele repelente, é o problema, ele não está faltando Está ali aquele repelente, olha ali Não, não é Agora sim, show do esporte de volta Paulo Roberto Porra, ir na Itália, ir no ver o Papa, é a mesma coisa que vir no São José, não ver o Paulinho Ah, vou lá, Luiz Gustavo, jogou, caiu Parou Falta a favor do Grêmio Augusto derruba Mário Não gostou da marcação Da falta, não gostou, o juiz parou o jogo O Mário fez a falta, o Mário sobe a falta Quem vai cobrar, Luiz Gustavo, número 10 Luiz Gustavo, o juiz vai autorizar Eita A barreira estava fora do lugar, gente Show do esporte Luiz Gustavo bateu a volta, gol 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 Do São Paulo Do São Paulo Futebol Clube Luiz Gustavo Guardou na rede do goleiro do Grêmio Que acabou sofrendo gol Tocou na cabeça de alguém Batou o goleirão Gol do São Paulo Futebol Clube Gol Legal De falta Um para o São Paulo Futebol Clube do William Bonner Zero para o Grêmio do Flávio Fachel Gol Legal Um a zero para o time do São Paulo Vamos lá com o jogador aqui Pensa que bom Um a zero para o São Paulo Daqui a pouco Pensa que manda um abraço para o William Bonner aí Um abraço aí, um abraço Valeu O William Bonner está vendo o vídeo O tio Bonner Está vendo o time dele ganhar Eita Esse é o Luiz Gustavo Vez um gol de volta E o time do Grêmio vai com o Geraldo Vai Geraldo pela lateral direita Geraldo carrega Número 9 Esqueci o nome Vicente Tem dois jogadores do Grêmio Usando óculos Vamos lá Geraldo vai cobrar o lateral Só para confirmar Que é o Júlio e o Sérgio Adão Os dois estão usando óculos Na partida O árbitro autorizou E eles estão jogando de óculos E está valendo Meu Deus do céu Boa bola Quase o São Paulo faz o segundo gol Número 16 Geraldo Vai Geraldo Vai Geraldo Vai Geraldo Dia 12 Dia 12 Tudo bem? Número 5 Júlio Esse é o Marcelo Que atrasa no Número 9 Pegue o jogo São Paulo Vencendo por 1 a 0 Esse é Mário Vai Mário Vai Vicente Marcelo Grêmio tentando empate São Paulo São Paulo vai vencendo por 1 a 0 Vencendo bem Marcelo Tomou Luiz Gustavo Homem do gol Devitou a saída Cabeção Cabeçou Quase Quase Olha eu filmar Olha eu filmar Olha aí Vai bater pro gol Valeu 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 Diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos Diretor de jornalismo da Rede Globo Isabela Farias Vai Segue o jogo Diretor responsável da Rede Globo Grande Mário Vasconcelos Diretor de jornalismo da Rede Globo Grande Isabela Farias Os Reis da comunicação Diretores de TV São Paulo e Grêmio Vicente Esse é o Número 5 Júlio Vai que é sua Grêmio Número 10 O Vicente Vai Vicente No pé Mandou mal Manda pro gol Pra fora Continua o jogo Os artistas do espetáculo jogando aqui No show do esporte Comando de diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos Diretor de jornalismo da Rede Globo Isabela Farias Geraldo Sai jogando Erro o passe Augusto Manda Pra frente Mas errou o passe Rodrigo Marcelo Tá valendo São Paulo É o Mauro Luiz Gustavo Tá valendo Nando Tirou Paulo Roberto Atrasou pro goleiro Que tá no gol Antônio Carlos Na ausência do goleiro do Grêmio Que tirou O time Tirou O capacete Não veio Pegou o capacete Andou de moto E vai embora Sérgio Adão Perdeu Rodrigo Marcelo Sérgio Adão Vai Sérgio Adão Cobrou o lateral São Paulo Esse Arthur Vaia Sérgio Adão Número 9 Eita O Geraldo Não pegou Lateral pro São Paulo Botibão Clube São Paulo Tentando o segundo gol Luiz Gustavo Contra Augusto Corner Para o São Paulo Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Voltamos em seguida Com o show de artistas